E fala aí pessoal, aqui é o Alá, trazendo um vídeo, vem trazendo pra vocês, Exembol, Exembol finalmente atualizou, já vou trazer aqui os vídeos pra vocês, tá? Praticamente eu já trouxe, vou trazer já pra vocês direto quase todos os vídeos sobre atualização, né? Vai faltar um ou outro ainda que eu tenho que pegar, então bora lá! Bem, a atualização foi bem grandinha até, veio 3 áreas novas disponíveis pra gente pegar, tá? Teve mudanças no mapa, eventos, então vou mostrar pra vocês aqui tudo no canal, beleza? Então bora lá, bem como vocês viram pelo título, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar o novo Alien Guardian, tá? E também fica de olho que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a pegarem o Ben Victor facilmente! Eu aprendi um método de você pegar ele bem fácil, eu vou ensinar vocês no próximo vídeo, beleza? Então bora lá! Bem, o Guardian, ele é um Alien bem médio pra você pegar, a realidade dele é 1 barra 20, tecnicamente ele seria, tecnicamente ele seria muito difícil, mas na verdade ele é bem fácil, tá? Vamos lá, como é que você pega? Você teria que ir no Null Void, né? Teria que ir na dimensão nula, como você pode ir, cara? Você pode simplesmente vir aqui na loja e comprar um projetor de nulidade ou comprar uma granada de nulidade, ou você pode simplesmente virar uma 60 e ir pro Nullificador, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês, beleza? Primeiro vamos aqui ao Showcase, que é o que todo mundo quer ver, né? Eu vou mostrar o ar e vou falar se vale a pena ou não ele, se ele é fortezinho, qual que são os fatores bons e negativos dele, beleza? Vamos aqui abrir o menu, vamos ver os status dele, não, nunca mostro isso, mas vamos mostrar aqui dessa vez. Aqui, ó, o Guardian, ele tem 100 de HP, 16 de Speed e 1 de Strand, beleza? Bem básico. Não tem muito HP, não é muito rápido. O que eu achei meio... Paya, ele não ser muito rápido, eu acho que ele podia ser rapidinho, cara, porque os que tem lá são bem rápidos, os bichos te perseguem só caralho, ó. Então bora lá, vamos aqui transformar nele, ó como é que ele fica aqui no relógio, já dá pra saber como que é o formato dele, né? Então, bora lá. Tô bonito! Bem, basicamente é isso, cara. Ele é aqueles Guardiões que a gente derrotava, né? Literalmente a gente se tornou o que mais a gente lutou contra, né, cara? Ele voa, né? Basicamente ele tem Guardi, tem asas, né? Mas ele voa muito lento, cara. Não sei se eu recomendo você pegar, tá? Pra você subir, é o espaço, tá? Pra você descer o control, beleza? Pra voar ele não é um alien muito bom. Talvez com as outras formas dele, ele fique um pouquinho mais rápido, né? É o que a gente vai testar. Nem eu cheguei a testar mesmo. Ele batendo é assim, tá? Talvez ele não parece uma cabeça de cabeça, tá? Ele não é muito forte no tapa. No quê, tá? Ele não tem praticamente nenhum ataque, não que eu consiga usar aqui. Talvez seja porque, por exemplo, eu tô aqui solo e talvez só funcionasse num player, né? No R. No E, ele dá esse rugidão aqui. Não, na verdade eu falei R. E no R ele não faz nada, não tem nada. No F, no G, no B. Praticamente rugida é o ataque essencial, né? Não sei se ele tem mais algum ataque. Mas o que eu consegui usar foi o E, que é o rugido, né? Vamos aqui agora virar a forma suprema dele, né? Que fica mais bonita ainda. Ô, coisa linda. Vamos ver agora voando, ó. Voando ele voa muito mais rápido, cara. Acho mais legal você usar a forma suprema dele, ó. O voo dele é muito mais rapidinho. Vamos agora se transformar e usar ele com o POTS at War, né? A gente vê aqui meu POTS. Vamos aqui ver se tem uma diferença muito grande das habilidades dele, né? Aquele padrão com o POTS, pro jeito que fica, fica o POTS, ó. Isso aqui foi bem legal, que muitos alienham acabam não aparecendo o POTS, né? Ficou meio que o olho dele fosse tunado. Cara, ele fica rápido pra caramba com o POTS, né? Ó. Ele voa muito mais rápido com o POTS, cara. Agora se a gente virar o supremo dele com o POTS, cara, fica em outro nível, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem o aparelho. Ah, ele supremo com o POTS ficou até interessante. Acho que não fica feio, né? Porque meu POTS é branco, né? Talvez se meu POTS fosse preto ficasse mais interessante ainda. Agora vamos ver voando, cara. Olha o voo dele, o voo dele é bem rápido. Agora é isso. Agora eu vou ensinar vocês a pegar, tá? Pra pegar é bem simples, tá? Se você quiser fazer de um jeito gratuito, né? Se não for comprando a arma de gloridade lá, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai virar o Massa Cinzenta, tá? O nome dele em inglês, pra quem joga em inglês, é Graemehatter, beleza? Vamos aqui virar o Massa Cinzenta e aí você vai ficar apertando T, tá? Ele pode dropar itens como Blaster e talvez alguns minérios que você pode usar até pra fazer um projetor, né? Mas eles podem simplesmente dropar o projetor, tá? Fica apertando T até vir o projetor pra você poder ir pra minoridade, tá? Ah, e ó. Vem o Novoar de Granite, por exemplo. Aí é só a gente tacar, que também funciona. Aí a dica milenar, cara, é você vir pra casa, tá? Venha pra essa casa que tem no glorificador, tá? Pega esse bicho pra agarrou. Aqui, ó. Venha na casa, tá? É o método perfeito. Vem, fica aqui, ó. Vocês podem ver que eles vão vir aqui nessa direção, né? Cuidado pra eles não entrarem na casa e te pegarem, né? Por mais que você não vai acabar saindo da casa, né? Agora o que vocês vão fazer, que é a dica milenar que eu comentei. Vocês vão aqui virar o Echo Echo Supremo, ou outro alien da sua escolha. Eu acho que o Echo Echo Supremo é um dos aliens mais fortes. Aí, ah, você vai simplesmente atacar eles, tá? Eles morrem até que facilmente, se você usar, por exemplo, um fim sônico ou algo desse tipo. Que já use um fim sônico, use os ataques do Echo Echo. Fica esperto que quando eles morrerem, eles droppam o DNA. Então, você tem que ficar de olho, ó. Se você tiver dentro da casa, você pode virar a sua câmera assim pra você ver, ó. Se tiver alguma coisa verdinha brilhando, é o DNA deles, beleza? Aí é só você pegar o DNA. Mas, então é isso, pessoal. É isso pro vídeo. Espero que tenham curtido. Fique de olho no próximo vídeo com esse, senão vocês vão pegarem um big vector facilmente, beleza? Então é isso. Agora eu vou dar um rejoin aqui. Tchau, tchau.